E os nossos convidados de hoje do Bate-Papo JA fazem sucesso desde a década de 90, uma banda que foi criada aqui em Belo Horizonte e traz o melhor do Legião Urbana, é a Banda Urbana 2. E quem vai contar essa história de sucesso pra gente é o vocalista da Banda, Marco Túlio. Marco Túlio, como é que surgiu aí a Urbana 2? A Urbana 2 veio de uma reunião de amigos que a gente já tinha uma banda, na década de final dos anos 80 pra 90 a gente já tinha uma banda e tal, e depois cada um seguiu com outras trajetórias e tal, e há mais ou menos 4 anos juntamos pra fazer uma cover, sair de uma linha assim só pop ligada às outras bandas, pra fazer justamente um trabalho cover da Legião. Agora galera, nesse último ano a banda decidiu entrar pra um lado autoral, e aí também já tá fazendo sucesso, como é que é? Ah, tão pegando caro nem na Legião, né? O que a gente aprendeu com a Legião, agora a gente tá fazendo o que a gente sabe fazer, né? Então a gente já, estamos começando a fazer agora o nosso trabalho autoral, já temos uma música, duas músicas já, até dezembro a gente vai lançar o nosso CD, se Deus quiser. A Urbana 2 hoje tem um projeto social, ela apoia um projeto social, é chamado Projeto Amor, da doutora Irene Adams, é uma doutora holandesa que veio pro Brasil e cuida de uma instituição que cuida de pessoas de baixa renda com vírus HIV e pessoas em situação de rua. É um projeto muito bonito, eu até convido as pessoas a conhecerem e se puderem colaborar, aí vai ser muito bem-vindo. Bom, 2017 tá acabando, mas tem os próximos anos, quais os projetos? Então cara, tem muita coisa bacana, agora no mês de dezembro a gente vai fazer o lançamento oficial do CD da banda, com canções autorais, no mês de janeiro a gente vai gravar o primeiro DVD da banda, a gente tá fechando um grande contrato com uma grande gravadora, não vou falar o nome ainda porque a gente ainda tá negociando, e vamos fazer uma turnê pelo Rio de Janeiro, passando pelo Circo Voador, que é uma casa assim, temática, né? E vamos caminhando. Bom, e quem gosta da legião urbana e projetos autorais, fica então com a banda Urbana 2, no Bate-Papo J.T.A. Bom, e quem gosta da legião urbana e projetos autorais, fica então com a banda Urbana 2, no Bate-Papo J.T.A. Bom, e quem gosta da legião urbana e projetos autorais, fica então com a banda Urbana 2, no Bate-Papo J.T.A.